Vocês sabem que eu sou mentor, trabalho com mentoria. Então eu dou mentoria para líderes, para pastores, para pessoas, para empresários, para jogadores de futebol. Você quer saber se o que você está vivendo está travado porque é espiritual, porque é uma maldição, ou é uma má gestão da sua vida, ou você de alguma forma tem alguma trava na sua forma de pensar que a neurociência pode te ajudar. Pois bem, eu sou doutor em teologia, sou um escritor de obras de batalha espiritual, tenho uma vasta experiência no campo da libertação e sou especialista em neurociência e comportamento pela Escola Superior de Medicina da PUC, que é uma das maiores escolas de medicina do Brasil. O que acontece? Eu montei esse sistema de ajudar pessoas através da mentoria. A mentoria é um acompanhamento estratégico. Você traz a sua demanda para mim, eu vou fazer uma análise estratégica, vou extrair todo o conteúdo que eu puder dessa demanda e vou gerar estratégias, caminhos para você seguir. Eu vou te ajudar a caminhar para solucionar esses problemas. Eu tenho ajudado já muita gente a resolver problemas empresariais, problemas familiares, problemas de igreja, problemas espirituais e os mais diversos. Tem pastores que fazem mentoria comigo, amanhã inclusive vou ter a mentoria com um grande amigo meu, com a pastora Marildo, vai ser presencial, ele vai viajar da cidade dele para vir até aqui na minha casa, vai tomar um café comigo e nós vamos ter a nossa mentoria presencial. E às vezes tem alguma situação que é uma demanda da igreja. Para vocês terem uma ideia, tem pastores que estão tendo problemas com os filhos, mas eles não têm para quem recorrer, não tem com quem conversar na sua igreja, na sua comunidade, não tem a quem recorrer para pedir auxílio. Então eu quero ser esse auxílio que você precisa. Entre em contato comigo pelo WhatsApp 49 99128 6902 e faça mentoria em inteligência espiritual ou mentoria de pastores e líderes ou mentoria individual comigo. Eu quero te ajudar a caminhar.